Em Evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Seis anos sem Cristiano Araújo. A equipe do programa Em Evidência com Emílio Paganin não poderia deixar de prestar uma homenagem a esse grande artista que tantas alegrias nos trouxe. Selecionamos uma entrevista exclusiva que o artista concedeu ao jornalista Emílio Paganin durante a sua passagem por Matão, interior de São Paulo. Durante sua estadia na cidade, o artista conversou com nossa equipe. Você confere agora. Era a festa da Rádio Saudades FM, né? Cristiano Araújo comigo, tudo bem? Primeira vez em Matão? Primeira vez em Matão, fazendo essa festa bacana da rádio aí. Vamos festar lá hoje um pouquinho. Como foi gravar com o Jorge Matheus? Gravei na verdade com o Jorge, do Jorge Matheus, não foi com os dois. O Jorge é um grande parceiro meu, um grande amigo meu há alguns anos. Foi maravilhoso porque além de ser um grande amigo, é um ídolo da música sertaneja hoje. Então foi muito bacana poder compartilhar isso com ele. Quanto tempo de carreira? 17 anos de carreira. Nesses 17 anos, tem alguma coisa que você poderia destacar que marcou mais? Eu acho que a gravação do meu DVD em 2011, que foi onde eu comecei a ter reconhecimento do Brasil inteiro com a música Efeitos. Olha, eu queria te agradecer. Será que pra finalizar, se não for pedir muito, dá pra dar um trechinho de Efeitos? Claro, vamos lá. Preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade e me cure ou me ajude a esquecer. Assim vai. Quem sabe faz ao vivo, né? Obrigado, cara. Sucesso. Oi, gente, sou o Cristiano Araújo e eu também estou em evidência com o meu amigo Emílio. Um abraço.